O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento, Predial Primos, desde 1966, realizando sonhos. Varejão da Construção, Preço Bom e Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Febre amarela, saiba onde se vacinar durante a semana. E a procura por repelentes aumenta em Nova Friburgo. Portal sobre o comércio do turismo é lançado na Acianf. E a ideia do bairro sustentável pode mudar a cara da cidade. Terça-feira, 23 de janeiro, está no ar o Zoom TV Jornal. Preço Bom, só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço Bom! Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos. Dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Venha para o Volta às Aulas da Arabesco. Aqui tem promoções para garantir a sua economia. Caderno de uma matéria a partir de R$ 5,90. Mochilas a partir de R$ 39,90. Lápis de cor a partir de R$ 4,50. Arabesco, seu Volta às Aulas com economia de verdade. O Kadima é shopping, é fashion, é moda. O Kadima é love, é pet, é cinema, pipoca e amigos. O Kadima é biju, é make, é tech, é parar o tempo e dar uma volta. É jogar conversa fora. E quando você pensa que já disse tudo, vem o Kadima e diz que ele é mais. Porque é seu. Kadima Shopping. O shopping para chamar de seu. Kadima Shopping. O shopping para chamar de seu. Boa noite. Com as notícias sobre as consequências da febre amarela no Brasil, muitas pessoas estão procurando as unidades de saúde para se vacinar. Saiba quais são os postos e os dias de vacinação. Na segunda-feira, a vacinação acontece no posto de saúde Valdir Costa, em Conselheiro Paulino. Na quarta-feira, a vacina contra a febre amarela está disponível no posto Silvio Henrique Browne, no Suspiro. Quinta-feira é a vez do posto de saúde Copertino Nogueira, em São Geraldo. E sexta-feira, no posto Túnei Caçuga, em Olaria. E no posto de saúde Ariosto Bento de Melo, no Cordoeira. Em todas as unidades citadas acima, a vacinação acontece das nove da manhã às quatro da tarde. Durante esta semana, de segunda até quinta, dia 25, acontecerá também a vacinação itinerante. No segundo e terceiro distritos. Lembrando que o dia D de vacinação acontece neste sábado, dia 27, em todas as unidades de saúde do município, incluindo o posto de atendimento do Terra Nova e o Quartel dos Bombeiros, das nove da manhã às quatro da tarde. A unidade que ficará de fora do cronograma é de Rio Bonito. Para se vacinar, é preciso um documento de identificação com a foto para a triagem, que é feita antes da vacinação. E enquanto alguns ainda buscam a vacina, a procura por repelentes também aumentou na cidade. Mas como deve ser usado esse produto? Nesse verão, a população tem ficado apreensiva devido aos casos de febre amarela na região. Porém, muitos ainda não tomaram a vacina, seja por espera, vontade ou reações alérgicas a compostos da medicação. Com isso, a opção é tentar se proteger e procurar o famoso repelente. Segundo esta farmacêutica, o público tem procurado por uma proteção maior ou mais duradoura. Mas é preciso cuidado na hora de utilizar muitas vezes o produto. Tudo em excesso faz mal, né? Sempre lembrar isso. Então, assim, a gente tem que respeitar o tempo de duração. Se um repelente dura seis horas, é adequado que você aplique ele de seis em seis horas, não antes disso. De acordo com essa dermatologista, o uso contínuo também pode aumentar a absorção dos compostos na pele, além de ocasionar uma série de doenças. E aí ele pode dar alteração tanto pulmonar quanto neurológico, porque ele vai para a corrente sanguínea. E a questão de irritação na pele vai depender muito do paciente. Tem pessoas que têm alergia a qualquer coisa, não é verdade? E tem pessoas que não têm alergia a nada. Então, o interessante é você fazer um testezinho com repelente, geralmente na parte interna do braço, aplica ele, vê se não vai dar reação nenhuma. Se não der reação nenhuma, você pode usá-lo com tranquilidade. A orientação é procurar um profissional, pois de acordo com a especialista, todos os tipos de repelentes podem ocasionar uma reação ao indivíduo. O cuidado é redobrado em relação às crianças. Primeiro, criança até seis meses não pode usar repelente. É proibido. A pele é uma pele muito sensível, é uma pele que vai absorver, aquilo vai direto para a corrente sanguínea. Então, até seis meses, qual é a conduta? Deixa a criança em mosquiteiro, protegida com mosquiteiro. Passar óleo na pele da criança, porque o óleo modifica o odor. E o mosquito vai atrás do odor, vai atrás do cheiro do suor. Então, você passando óleo, você dá uma protegida, porque o mosquito vai se afastar, não vai chegar naquela criança. Nessa estação, é aconselhado que, mesmo com o sol intenso e o uso de cremes e protetores solares, deve-se aplicar o repelente por último. Além disso, na hora de procurar o produto, certifique-se de que ele é regularizado pela Anvisa. Lembrando que o repelente não substitui a facina, mas é mais uma forma de se manter protegido. Você vai ver no próximo bloco, Nova Friburgo ganha um portal sobre comércio do turismo. A Predial Primos e a NG Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônigo. Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento, O Parque César Guine, um condomínio moderno, com casas de 4 e 5 quartos e construído com as principais inovações da engenharia. Em breve, a Casa Modelo estará disponível para visitação. Aguardamos você! T.T. Fashion. Excelência por você! Casa Friburgo Mania de Vender Barato! Arroz Rei Arthur, 5 quilos tradicional, 10,50. Arroz Ouro Branco, 5 quilos tradicional, 9,99. Feijão Pereira Preto, 1 quilo, 3,49. Feijão com Brasil Preto, 1 quilo, 3,99. Açúcar Refinado Guarani, 1 quilo, 1,89. Óleo de soja Sinha, 900 ml, 3,39. Papel higiênico, carinho, gold, folhas duplas, 12 rolos, 9,49. Margarina Qualy, 500 gramas tradicional, 2,99. Exibimos ontem uma reportagem sobre o descarte irregular e acúmulo de lixo na Ponte da Saudade, em frente às obras do Hospital do Câncer. Em nota, a Prefeitura informou que irá enviar uma equipe até o local para realizar uma vistoria, a fim de reparar as necessidades apontadas. E foi lançado hoje na Cianf um portal sobre o comércio do turismo. Com o objetivo de fomentar o turismo na cidade, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, em parceria com associados e colaboradores, fizeram na manhã de hoje o lançamento do portal Descubra Nova Friburgo. A gente não tem conseguido atrair o turista que a gente quer. A gente sempre procurou canais de divulgação que mostrassem a cidade o quanto que a gente tem de belezas naturais aqui. E a gente procurava esse canal para divulgar os nossos eventos. A gente não estava conseguindo encontrar. Então a gente decidiu montar um portal que mostrasse o que a gente tem para, consequentemente, a gente conseguir atrair esse turista de novo. A ideia nasceu daí. A proposta também visa resgatar o potencial de comércio que a região tem, levando em conta as belezas naturais da serra, a união e a relação entre público, comércio e as iniciativas para a melhoria turística desta localidade. Tem inúmeras cidades aí pelo país. Se você procurar, não tem um décimo do que a gente tem aqui de beleza natural, de gastronomia, de história. E a gente tem o que mostrar, mas a gente precisa engajar as pessoas nessa sensibilização para a gente realmente resgatar o turismo. De acordo com o presidente da Acianf, a estratégia quer quebrar o tabu de que a região só é procurada no inverno, levando ideias e iniciativas para todas as estações. O verão, na verdade, já é maior temporada há muito tempo. Nós temos, você estava presente, você viu quanta coisa de verão nós temos. Então, é esse mecanismo que a gente quer. Poder viralizar o que nós temos de melhor no verão, no outono, no inverno, na primavera, e em ter um destino turístico o ano inteiro funcionando em pleno vapor. E com isso todos ganham, o comércio ganha, o serviço ganha. Isso viraliza na cidade como um todo. Veja no próximo bloco, o bairro sustentável pode mudar a cara da cidade, em instantes. Existem dois tipos de acabamentos para piso. O retificado tem borda reta e área de rejunte menor. Fica moderno e sofisticado. Já o bold é arredondado e tem visual mais rústico. Quer mais dicas? Vem para a Vermar. Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo para valer, desconto de verdade e mais facilidade para pagar. Vermar, especialista em vender barato. Ambiente e sabores exclusivos. Rodízio de carnes. Variedade em massas. Vinho para harmonizar. Vinho para harmonizar. E sobremesas irresistíveis para encerrar. Quer mais? Agora tem muito mais Chakai pra você. Aberto em horário estendido, de segunda a quinta, a partir das 18 horas. Finais de semana e feriados ao meio-dia. Chakai Grill e Pizzaria. Aqui tem tradição em gastronomia. O Kadima é shopping, é fashion, é moda. O Kadima é love, é pet. É cinema, pipoca e amigos. O Kadima é biju, é make, é tech. É parar o tempo e dar uma volta. É jogar conversa fora. E quando você pensa que já disse tudo, vem o Kadima e diz que ele é mais. Porque é seu. Kadima Shopping. O shopping pra chamar de seu. Casa Friburgo, mania de vender barato. Café Meilita 500 gramas. Tradicional, R$ 9,99. Mortadela Perdigão Bolanhela, 1 quilo, R$ 8,99. Creme de leite Piracanjuba, 200 gramas, R$ 2,59. Leite em pó Ninho, 400 gramas, tradicional, R$ 9,99. Leite em pó Molico, 280 gramas, tradicional, R$ 9,99. Leite condensado Glória, 395 gramas, R$ 3,29. Achocolatado em pó Nescao, 800 gramas, sachê, R$ 9,99. Leite macuco 1 litro, R$ 2,15. Venha para o Volta às Aulas da Arabesco. Aqui tem promoções para garantir a sua economia. Caderno de uma matéria a partir de R$ 5,90. Mochilas a partir de R$ 39,90. Lápis de cor a partir de R$ 4,50. Arabesco, seu Volta às Aulas com Economia de Verdade. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, começaram hoje e vão até sexta-feira, dia 26. As notas são do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, realizado em 2017. São quase 240 mil vagas em 130 instituições por todo o Brasil. E aqui em Nova Friburgo, 265 vagas são oferecidas pela Universidade Federal Fluminense, a UF, e pelo Centro Federal de Educação Tecnológica, o CEFET. As notas de corte do SISU serão divulgadas a partir de amanhã, dia 24. Portanto, estudantes, só ficarem atentos. Um projeto chamado Bairro Sustentável pode mudar de uma forma super interessante o visual das ruas de Nova Friburgo. Olá, Luciana! O meu bairro sustentável está chegando no Pericê. E eu estou aqui com o coordenador do projeto, o Rodion de Rivera. Ele vai estar falando um pouco para a gente sobre o objetivo do meu bairro sustentável aqui no Pericê. O meu bairro sustentável foi um projeto... Vou explicar um pouquinho sobre o início do projeto, iniciado em 2016. É um projeto que visa levar ações de qualidade de vida para as comunidades. Sustentabilidade e qualidade de vida. Aqui no bairro do Pericê, nós entramos em uma parceria com a Gol, Gol Comunicações, desculpa, me falou na memória aqui, a Gol Comunicações. E nós pretendemos realizar algumas ações aqui que incluem a coleta seletiva, a coleta de óleo, o descarte correto de pilhas e baterias. Enfim, trazer um pouco dessa ideia de sustentabilidade para o bairro. Fala um pouco para a gente sobre como a população e até mesmo os empresários podem estar participando e colaborando com esse projeto. Sim, o meu bairro sustentável, ele atua como uma ponte entre o empresário, a comunidade e o poder público. As pessoas interessadas, elas podem se cadastrar como voluntários e à medida que a gente for desenvolvendo as ações, nós vamos recrutando as pessoas para trabalhar com essa ideia de associativismo. Seria esta palavra mais correta. Vocês começaram lá no São Geraldo. Exatamente, nós temos o nosso projeto piloto em São Geraldo, inclusive nós já fizemos várias ações lá de coleta seletiva, da própria coleta de óleo e nós estamos trabalhando no bairro também para que as pessoas no associativismo se organizem para ornamentar suas calçadas. Essa é a ideia, né? Então, faça o convite aí para a população e, é claro, para os empresários. Como que a população e os empresários podem procurar e achar, claro, o meu bairro sustentável? Ok. O meu bairro sustentável, nós temos o Facebook, meu bairro sustentável, aliás, Facebook barra meu bairro sustentável, e lá é descrito as ações que nós já praticamos aqui na cidade de Nova Friburgo. Aos interessados podem fazer o contato, lá tem todo o nosso contato, telefone, e-mail. E é sempre um prazer receber tanto o empresário quanto o voluntário, né? Para a gente tentar desenvolver essa ideia como uma necessidade de vida. Bom, fica aí o convite, a gente agradece aqui a disponibilidade. Fica aí o convite para você, empresário, e, é claro, também população, não só do Pericê, mas de toda Nova Friburgo. Bom, Luciana, nós voltamos com você diretamente da redação do Zoom TV Jornal. Confira a previsão do tempo para amanhã na cidade. Quarta-feira com sol e acúmulo de nuvens pela manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura cai na madrugada, mínima de 17 e máxima de 28 graus. No próximo bloco, as vagas disponíveis no Balcão de Empregos. Voltamos já. Pioneira em Nova Friburgo, a Gigalink adquiriu a Bambu Internet, que atua em Kissamã e Carapêbuz. É a Gigalink chegando a mais duas cidades do interior do estado, levando sua missão de compartilhar o acesso digital com qualidade, de forma inovadora e sustentável. A população vai gostar dessa mudança também aí. A gente está aqui de braços abertos com a comunidade. Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos. Dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças à sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ aprovou por unanimidade a proposta elaborada pela Subreitoria de Graduação para recompor o calendário acadêmico do primeiro e do segundo semestres letivos de 2017. No ano passado, foram ministrados 36 dias letivos correspondentes ao primeiro semestre de 2017, restando ainda 54 dias para o encerramento do semestre, que acontecerá em 28 de março. Após 10 dias de férias dos professores, os trabalhos referentes ao segundo semestre de 2017 serão iniciados no dia 11 de abril e concluídos após 90 dias letivos. A versão completa do calendário está disponível no site da UERJ, que é uerj.com.br. As atividades da graduação já foram retomadas ontem. Início de semana e vamos às vagas do Balcão de Empregos na cidade. Uma vaga para padeiro Vaga para ajudante de padeiro Uma vaga para cortador de roupas Vaga para costureira Uma vaga para gerente de produção Vaga para mecânico de manutenção Uma vaga para serralheiro E uma vaga para vendedor interno O ZUM TV Jornal de hoje fica por aqui Uma boa noite e até amanhã As reportagens desta e de outras edições do ZUM TV Jornal Você assiste no aplicativo TV ZUM ZUM TV Jornal Oferecimento Predial Primos Desde 1966 Realizando sonhos Varejão da construção Preço Bom E Grupo SAF O seu amigo de todas as horas A Predial Primos E a Engeprimos Estão preparando uma grande novidade no centro do Cônigo Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento O Parque César Guine Um condomínio moderno Com casas de 4 e 5 quartos E construído com as principais inovações da engenharia Em breve A Casa Modelo estará disponível para visitação Aguardamos você Casa Friburgo Mania de Vender Barato Arroz Rei Arthur 5 quilos tradicional 10,50 Arroz Ouro Branco 5 quilos tradicional 9,99 Feijão Pereira Preto 1,3,49 Feijão com Brasil Preto 1,3,99 Açúcar Refinado Guarani 1,1,89 Olho de Soja Sinha 900 ml 3,39 Papel Higiênico Carinho Gold Folhas Duplas 12 rolos 9,49 Margarina Qualy 500 gramas tradicional 2,99 Ambiente e sabores exclusivos Rodízio de carnes Variedade em massas Vinho para harmonizar E sobremesas irresistíveis para encerrar Quer mais? Agora tem muito mais Chacay pra você Aberto em horário estendido De segunda a quinta A partir das 18 horas Finais de semana e feriados ao meio dia Chacay Grill e Pizzaria Aqui tem tradição em gastronomia Venha para o Volta às Aulas da Arabesco Aqui tem promoções para garantir a sua economia Caderno de uma matéria a partir de R$ 5,90 Mochilas a partir de R$ 39,90 Lápis de cor a partir de R$ 4,50 Arabesco, seu Volta às Aulas com economia de verdade Preço bom só no Varejão da Construção Sua melhor opção na hora de construir ou reformar Com preços imperdíveis A maior variedade de piso extra da região Material para pintura em geral Além de uma linha completa de produtos Para deixar sua casa como você sempre sonhou Facilidade no pagamento E entrega rápida em toda a região Não perca tempo e venha correndo Para o Varejão da Construção Preço bom Preço bom Para o Varejão da Construção Para o Varejão da Construção